Olá, povo de Deus, quinta-feira, 16 de junho de 2022, Corpus Christi, décima primeira semana do tempo comum. A nossa reflexão de hoje é a partir de Gênesis 14, 18 a 20, 1 Coríntios 11, 23 e 26 e Lucas 9, 11 e B, 17. Naqueles dias, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho e, como sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou Abraão, dizendo, Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão entregou-lhe o dízimo de tudo. Segundo a Bíblia de Jerusalém, Salém é um outro nome da cidade de Jerusalém. Melquisedeque é um rei sacerdote, adorador do Deus de Abraão. A tradição patrística, ou seja, os primeiros padres teólogos da igreja, a tradição viu no pão e no vinho trazidos para Abraão uma figura da Eucaristia. E mesmo um verdadeiro sacrifício, figura do sacrifício eucarístico. Muitos dos primeiros padres da igreja admitiram até mesmo que, em Melquisedeque, aparecera o Filho de Deus em pessoa. Esses versículos de nossa perícope de hoje são um acréscimo posterior ao resto do capítulo. Melquisedeque é a imagem do sumo sacerdote de, depois do exílio, herdeiro das honras de rei e chefe do sacerdócio, a quem os descendentes de Abraão pagam o dízimo. 1 Coríntios 11, 23, 26. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso, que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e depois de dar graças, partiu e disse, Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazer isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazeio em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Este texto é o mais antigo sobre a Eucaristia e data do ano 56, mais de dez anos antes dos evangelhos. No início, a celebração eucarística se fazia numa ceia onde todos repartiam os alimentos que cada um levava. Paulo aqui relembra a instituição da Eucaristia como memória permanente da morte de Jesus, como dom de vida para todos. A Eucaristia é a celebração da nova aliança para todos os que seguem Jesus Cristo, não somente no culto, mas, sobretudo, na vida prática. Nesta perspectiva, a comunidade que celebra a Eucaristia anuncia o futuro de uma reunião de toda a humanidade. Lucas 9, 11b a 17. Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando. Os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram, despede a multidão para que possa ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse, dai-lhes vós mesmos de comer. Eles responderam, só temos cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos cinco mil homens. Mas Jesus disse aos discípulos, mandai o povo sentar-se em grupos de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, todos se sentaram. Então Jesus tomou os cinco pães e dois peixes, elevou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os e os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão. Todos comeram, ficaram satisfeitos e ainda foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram. O enquadramento que Lucas faz da cena da multiplicação dos pães relembra o povo de Deus no deserto, clamando por alimento, pelo maná que Deus lhe concedeu. Essa perspectiva de alimento como dom de Deus não foi tão facilmente captada pelos discípulos, pois estavam eles mergulhados em outra lógica, a do comércio. Fica claro que quando Jesus diz aos discípulos, dai-lhes vós mesmos de comer, está propondo a eles que mudem de lógica e percebam que a necessidade do povo se enfrenta com organização e iniciativa. Essa organização em grupos de cinquenta, a vemos no livro de Macabeus, quando o líder Judas traçou uma estratégia para enfrentar os inimigos. Diz lá, Judas nomeou chefes para grupos de mil, cem, cinquenta e dez homens. Outro número simbólico que aparece em nosso texto de hoje é o sete, a soma de cinco pães e dois peixes, indicando a abundância. Cinco mil homens é o número presente em todas as narrativas evangélicas que tratam da multiplicação dos pães. E, por fim, o número doze da sobra de tudo remete-nos às doze tribos de Israel saciadas com o maná no deserto. Vale a pena ainda ressaltar que em nenhuma Bíblia, em sua língua original, o grego, aparece a palavra multiplicação, introduzida nas versões em latim e português. Daí que se pode interpretar como partilha de tudo aquilo que o povo tinha levado como alimento pessoal. Jesus propõe outra lógica. A partilha prova que todos se saciam e ainda sobra. Daí que é muito importante ler esse texto no dia em que celebramos o Santíssimo Corpo e Sangue do Senhor, que é oferecido a todos, sem restrição. A solenidade de Corpus Christi foi criada no século XIII, mais precisamente em 1264, quando o Papa Urbano IV atendeu a um pedido do cônigo Tiago Pantaleão de Trois, de Liege da Bélgica. Esse cônigo recebeu o segredo da freira agostiniana Juliana de Montcornillon, que teve visões de Cristo, demonstrando o desejo de que o mistério da Eucaristia fosse celebrado com destaque, uma vez que a outra celebração sobre a Eucaristia se dá no meio da Semana Santa, na quinta-feira. Foi essa a motivação inicial para a solenidade do Corpus Christi. O já saudoso padre Johann Konens nos alerta de que a festa de Corpus Christi não é veneração supersticiosa de um pedacinho de pão, nem simplesmente ocasião para processões triunfalistas pelas ruas. É comprometimento pessoal e comunitário com a vida de Cristo dada por amor até a morte. É o memorial da morte e ressurreição do Cristo, como diz a oração do dia. Mas não é um mausoléu, é memorial vivo, no qual assimilamos em nós o Senhor mediante a refeição da comunhão cristã. Faz bem essa alerta, pois podemos até nos esquecer que é festa do corpo e não da alma. É de largo conhecimento de que a igreja sempre teve muitas dificuldades de lidar com o corpo, pois sempre demonizou o corpo e podemos até nos lembrar das antigas missões que plantavam o madeiro com a frase salva tua alma. Então, podemos dizer finalmente uma festa do corpo. Santo Ambrósio afirma sobre o corpo do Cristo, devo recebê-lo sempre, para que sempre perdoe os meus pecados. Se peco continuamente, devo ter sempre um remédio. Aquele que comeu o maná morreu, aquele que come deste corpo obterá o perdão de seus pecados. Seu Cirilo de Alexandria dizia, examinei a mim mesmo e reconheci-me indigno. Há aqueles que assim falam, eu digo, e quando sereis dignos? Então, quando vos apresentareis diante de Cristo? E se os vossos pecados impedem de vos aproximar, e se nunca parais de cair, ficareis sem tomar parte na santificação que vivifica para a eternidade? E nessa perspectiva, o Papa Francisco nos diz, a Eucaristia não é um prêmio para os perfeitos, mas um remédio generoso e um alimento para os fracos. Um beijo no seu coração.